O que já deu para se sentir da primeira movimentação? O grupo é apenas uma atividade um pouco mais intensa, bem longe daquilo que vocês vão apresentar, mas para soltar o músico, como a gente diz, o que já deu para observar dessas primeiras semanas de trabalho? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Cara, como você enfatizou aí, acho que foi mais para a gente dar uma soltada desses períodos de treino que a gente tem tendo, da pré-temporada aí, treinos fortes, dois períodos de treino, treino quanto físico, quanto de academia. Então isso aí acaba a gente ficando um pouco travado, mas acho que isso aí foi para dar uma soltada, acho que deu para ver que a gente já está com uma mentalidade no jogo, dar uma estreia aí, deu para a gente executar aquilo que o Gerson vem pedindo para a gente. Não 100%, mas acho que uma boa parte a gente já conseguiu executar do que ele quer para o nosso campeonato, o que ele quer para os nossos jogos. Então tem que tirar esses pontos positivos aí desse jogo aí. Ele é um grande de 2013, né? Tivemos pelo Amazonas, pelo Caxias, e foi o goleiro que conquistou o acesso pelo Caxias e conhece o futebol do Rio Grande do Sul, agora que é a concorrência com o Golas. Acho que por conhecer o Gauchão e também por ter sido o goleiro do acesso, acho que ele larga um pouco na frente na disputa pela camisa 1. Não, cara, acho que isso aí a gente sabe que a gente tem que levar como crédito, mas acho que isso aí não interfere ali na... Acho que o negócio é o trabalho no dia a dia, nos jogos, fazer bons jogos. Acho que isso aí tem que deixar, isso aí tem que valer, porque assim, é um bom goleiro, né, cara? A gente vem trabalhando bem, assim. Como eu vinha falando agora na Série D, com o André, com o Pedro Paulo, que são, cara, grandes goleiros ali, não pode deixar, não pode dar nenhuma brecha, tem que deixar sempre a corda esticada ali, porque são pessoas que estão querendo o mesmo que eu, que está jogando, né, então é preciso estar mantendo essa linha sempre, essa corda sempre esticada, para não dar nenhuma brecha. Mas, cara, acho que isso aí não tem muito fator, não. Acho que o que passou, passou, agora a gente tem que pensar no gauchão. E, como você falou, eu já tenho um conhecimento aqui do campeonato, mas isso pode ser que, no decorrer do campeonato, isso pode ser que favoreça, em relação à minha experiência ali, no decorrer dos jogos, mas, cara, acho que não é um fator principal, né? Mas, para mim, é bom isso, porque eu já vim conhecendo, já vem disputado já um gauchão, e não sei como é que é o campeonato, e isso, para mim, é uma vantagem pessoal, para mim, então isso é interessante. Ainda sobre a questão do gol, eu lembro que no ano passado havia-se essa dúvida, né, você, o próprio Pedro Paulo, o André teve chance também, e você assumiu a condição, fechou o gol, foi peça importante na conquista do acesso, né? O que você acha que se deve, esse teu crescimento no clube, para que agora você atingisse o outro patamar? Cara, eu acho que o deve é o trabalho no dia a dia que tem feito, né, cara? Acho que, tanto do Everson ali, nosso senador de colheiros, quanto do Gerson, né, são pessoas que estão sempre cobrando a gente para algo a mais, né, principalmente o Gerson, é um cara que sempre quer, sempre está evoluindo, sempre, sempre, e futebol é isso, a gente tem que estar em evolução, sempre. Eu acho que deve também, assim, cara, muito na questão da conquista que a gente teve, né, então, pô, a gente, com isso a gente cria mais confiança, vai ganhando mais, a gente fica mais, com crédito mais alto, então acho que isso aí, cara, é só levar como motivação, né, para poder subir o nível cada vez mais, e se Deus quiser fazer um grande campeonato, também chegar nas finais, como teve na temporada passada, né, que é importantíssimo para o clube, acho que isso aí é bom, porque nos desafia também, né, agora, nesse ano, fazer o mesmo, né, tentar colocar o clube na mesma maneira que a gente pegou, né, com a vaga na Copa do Brasil, né, com a gente estando em uma condição boa aí no gauchão, seguindo as finais, então acho que isso aí serve de motivação, sendo que a gente vem de um acesso, então isso aí, cara, vai, com certeza, vai ser muito mais, é, muito racional, por exemplo. Quando você chegar, acho que o Caxias tinha aquela pressão para buscar o acesso, para retornar à Série C, concluir o ano com chave de ouro, e o Caxias conseguiu, né, acredito que esses jogadores que chegam agora, chegam mais leves, com menos responsabilidade, menos pressão, mas a responsabilidade igual? Cara, acho que a responsabilidade é sempre a mesma, né, cara, só que, com certeza, a pressão, acho que vai ser mais leve, com certeza, a gente vinha desses anos, sem esse sucesso, e graças a Deus a gente conseguiu, então a gente, pô, a gente tem certeza que tem um, vai ter muito mais o carinho da torcida, né, por esse feito, mas é, eu creio que a gente vai jogar um pouco mais leve, né, sem aquela pressão, sem aquele, aquele clima, né, aquele peso que tinha antes, então acho que agora a gente, é levar isso para a gente, né, levar isso como um combustível aí para fazer um bom campeonato, um grande colchão aí. Mesmo sendo o caráter amistoso, você acha que esses jogos agora contra o Novo Hamburgo, Avenida e São José já vão mostrar um pouco do que vai ser o gauchão? Cara, sempre mostra, né, são equipes que estão se preparando aí também, como a gente, né, cara, então, isso é bom fazer amistosos com outros clubes aqui, porque isso, cara, querendo ou não, já mostra como o campeonato pode ser, né, com as equipes que a gente vai enfrentar e como é que eles vão se comportar e como a gente também, né, deve se comportar diante desses jogos aí. Amistoso, com certeza, querendo ou não, é jogo também, né, jogo treino, então, é jogo de qualquer forma, então a gente pega esses jogos para poder ter uma base, com certeza, de como as equipes vão vir. Cara, isso aí é muito bom para a gente, né, é bom, eu prefiro até assim, a gente já sentir como vai ser o clima no campeonato, o pessoal que nunca disputou aí já está chegando também, né, sentir como é que é esse tipo de campeonato, como é que é o gaúcho. Boa parte do Elenco ainda não atuou no campeonato gaúcho, né, mas como você define essa equipe de 2024 dentro dos treinamentos, o Elenco está praticamente formado, como você define esse time em relação à atuação de campo? Cara, eu defino assim como a gente sabe, tem muitos jogadores que não jogaram, mas temos jogadores experientes ali que já rodaram em grandes clubes, então acho que, cara, eles têm que levar isso, né, essa passagem dos grandes clubes, levar para esse campeonato, porque é um campeonato onde a gente vai jogar contra grandes equipes aí, né, de Série A, Série B, então a gente tem que levar isso, cara, dependente se nunca jogou, se nunca teve participação, mas, cara, levar essa experiência que tem, para poder fazer um grande campeonato, cara. Então acho que eu, como já discutei, né, cara, teria que passar, como os outros que estão aí disputaram, tem que passar para o pessoal que está chegando, como é o campeonato, sentir como é o campeonato, nos treinos amistosos, né, para o pessoal já sentir como é que o campeonato se joga, né. Então acho que, cara, eu acho que define o nosso time como um, assim, um time vai ser muito bom, um time muito qualificado, cara, eu acho que o Gerson também é um cara que vai mostrar isso durante a nossa pré-temporada aí, mas tenho certeza que a gente vai fazer um grande campeonato assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho